E hoje eu começo o programa conversando com o Di Gasparotto, cantor e saxofonista que está aqui ao meu lado. Bom dia, Di. Bom dia, Maínta. Obrigada pela sua participação. Vamos começar pensando um pouquinho em festa e evento, que é uma das coisas que realmente parou com a pandemia, parou totalmente, né? É verdade. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. E realmente, o nosso setor de trabalho, eventos, assim, talvez não. Com certeza foi o que parou realmente, né? Nós praticamente não existimos, né? E o Di, gente, para quem não acompanhou, ele participou da festa de 16 anos do programa Por Você, né? Mais uma vez, obrigado aqui, ali na escada da Casa do Médico, recepcionando os convidados. Seu trabalho é muito bonito. Muito obrigado. Me fala uma coisa, você toca violão, você toca saxofone, você canta, é tudo isso? Isso. Como é que você faz tudo isso num evento? Não é ao mesmo tempo. Como algumas pessoas brincam, mas sou cantor e saxofonista, né? Meu instrumento principal é o saxofone e é o que eu mais uso, é o que eu mais toco, principalmente em casamentos. Mas eu também toco flauta, toco violão, né? Faço música instrumental nesses instrumentos e também as músicas cantadas, né? Quando pedem, nas cerimônias e nas recepções de convidados em casamentos, formaturas e 15 anos também. Di, você que está bem envolvido com casamentos, porque é festa de 15 anos tudo, mas eu acho assim, que quando a pessoa marca um casamento, ela tem uma data e aí acontece o que aconteceu. Como é que foi isso para os noivos? Ó, para eles foi bem frustrante, né? E só que os profissionais, os fornecedores, assim, eu tenho percebido que foram bem atenciosos, né? E todos se esforçaram o máximo para buscar uma nova data, né? Fazendo com que todos os profissionais envolvidos ali tinham essa data disponível, né? Porque teve esse trabalho também, muitas vezes um profissional que já tinha sido contratado, não podia tal data, o outro podia. Então, né, teve um... E foi uma formatura também, né? Tudo. Agora, assim, o casamento. Ocorreram alguns casamentos, mesmo na pandemia, na fase crítica, né, que nós vivemos? Ocorreu. Mas o que aconteceu? Muitos noivos não quiseram realizar o casamento porque não quiseram fazer sem os convidados, né? E não dava para fazer. Não dava para fazer. Certo. Algumas pessoas, poucas, né, não se importaram em fazer o casamento. Porque são duas coisas, né? Casamento e festa. Isso, exatamente. Para você casar é fácil, né? Exatamente. Duas pessoas... Isso aí acontece. Então... Mas tinha gente que não queria abrir mão disso, né? Então, falando, vou aguardar, então. Certo. Eu vou adiar, eu prefiro adiar para realizar a festa do jeito que eu quero, né? Graças a Deus, eu não tive praticamente, acho que nenhum casamento cancelado. Foram todos adiados para o ano que vem. Certo. Mas, assim, a gente enfrenta uma dificuldade porque, mesmo sendo adiado, né, a gente ocupa datas, né, que poderiam vir. Sim, com certeza, né? Mas a gente está fazendo esse esforço. Mas, mesmo assim, você comentou um pouquinho que teve casamento, a pessoa, o casal fez o casamento e deixou a festa para depois. Deixou a festa para depois. Fiz um casamento assim, nesse formato, recentemente. Acho que foi dia 5 de setembro, fiz a cerimônia e eles decidiram fazer a festa depois. Eles quiseram casar na igreja, né? Com o musical de casamento normal, né? Foram poucos convidados, mas a cerimônia aconteceu normalmente. E na igreja, qual é a música que o pessoal mais pede quando você toca na igreja? Ah, tem as clássicas, né, que todo mundo pede, assim, que vem muito, né, pedida. Thousand Years, né, música, é uma música aí bem pedida nos casamentos, né? Tem umas, assim, que são bem as mais pedidas. Mas tem muitas outras, né? Vamos ver e ouvir um pouquinho o Di fazendo esses eventos? O Di fazendo esses eventos? Muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. E agora, né? Daqui pra frente as coisas já mudaram um pouco, né? Já mudaram, já melhorou bastante, né? E tomara que continue assim e daí pra melhor, né, gente? Já tem o casamento aí pra acontecer novembro e dezembro, né? E... Com convidados, com festas? Com convidados, com a cerimônia, com a quantidade de convidados bem maior, né? E, na verdade, com todas as medidas... Com todas as medidas de segurança, né, que estão exigindo. Mas tá acontecendo. Agora, estamos crendo aí que novembro e dezembro vai acontecer normalmente. E pra frente também. E as festas vão ter que se adequar ao tal do novo normal, né? É verdade. Por enquanto, vamos ficar com o novo normal. Bom, passa o seu telefone de contato pro pessoal, então, né? Quem quiser te contratar aí pra um casamento, festa, formatura, você faz tudo? Faço tudo, desde o musical da cerimônia, né, até o musical de festa, né? Também faço a abertura de pista também. Olha que gostoso. Porque muita gente acha que, às vezes, o saxofone vai fazer só as músicas mais tranquilas, mais calmas, mas eu também faço essa parte ali, onde, na transição ali do jantar pra pista, né? Quando tem isso numa festa de casamento, eu também faço essa parte. É muito lindo, né? Uma coisa engraçada que ocorreu com a gente, eu não sei se você lembra, nós estávamos mantendo o contato pra que você tocasse da festa de 16 anos do programa, e eu fui num evento, se eu não me engano, do Dr. Henrique Liberdade Salvador, do Palácio, né? Isso. E aí tinha, eu não o conhecia pessoalmente, você tava no alto, né? Tava no alto, lá do Palácio Salvador. E eu achando a coisa mais linda, né? Aquele saxofonista tocando e tentando conversar com ele pelo telefone, você lembra? Sem saber que era ele que tava tocando. E assim que eu fui embora, que a gente se falou, a gente descobriu que tava no mesmo evento, né? Não deu nem pra se encontrar, porque eu tava lá em cima. Não, não deu pra se encontrar. Não, eu tentando falar com você, já admirando a pessoa que tava lá no alto tocando e que era você, né? Era eu, tava lá na inauguração do Palácio. Na inauguração, exatamente. Bom, deixa seu telefone pra contato, então. As pessoas podem entrar em contato comigo no WhatsApp 18997831063. E pode encontrar meu trabalho também no Instagram. Você me acha também como Diga Asparoto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ok. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. Eu quem agradeço. E pra agradecer ainda mais, eu tenho um presente aqui. Olha só! Pra você é um presente que eu dou para os meus clientes, né? É um presente destinado às noivas. Às noivas. Às noivas. Às noivas que fecham comigo. Eu dou isso aqui após o casamento. Após o casamento, ela recebe todas as músicas da sua cerimônia gravadas num pendrive. E ela recebe isso após a cerimônia, com uma caixinha personalizada, enfim. Então, aqui tem músicas que eu gravei durante casamentos. Olha só! Muito obrigada, tá? Linda a caixinha. Olha só, tá aí. Dá um zoom aqui já, já. O telefone tá aí no seu vídeo. E agora, que as coisas já estão melhorando, né? Já fica aqui o convite pra você participar da festa de 17 anos do programa Por Você. Se Deus quiser, vai acontecer. Vamos instalar. Bom, nós vamos pra um breve intervalo. A gente só tá começando, né? E eu vou deixar o Di tocando um pouquinho aí pra você, enquanto a gente vai pro intervalo. Eu volto lá.